Boa noite, sou Gustavo Stutzer, vim para a cidade em 1885, a convite de meu irmão Otto Stutzer, que já morava na cidade há 30 anos. Entre os anos de 1895 e 1899, este meu irmão foi superintendente da cidade. Quando vim morar para cá, Dr. Bomenal já não residia na cidade, então comprei terras do bairro da Velha. Essa compra me rendeu um processo, já que essas terras foram doadas pelo governo e não teriam nome de Dr. Bomenal. Então esse processo acabei perdendo, morando na cidade quase como nômade. Então, retornando à Alemanha e também por alguns problemas lá, acabei voltando ao Brasil para morar em Santos. A minha casa nessa cidade ficava às margens da igreja católica. Era grande, confortável, tinha uma varanda grande, onde nossos filhos gostavam de brincar. E eu e minha esposa, Therese, ficávamos conversando e vendo os passantes passear pela Rua 15. E todo dia, às nove horas, um personagem cruzava a rua, a passos lentos e largos, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda. E nem é mesmo a cumprimento de outros passantes respondia. Tão estranho quanto a sua aparência e seu comportamento. Sempre usando uma calça clara, o peito sempre coberto por uma camisa clara, um chapéu de palha e sempre acompanhado por sua bengala. Dá você a impressão de ser um autônomo. Porém, só lata coletora, ou sempre uma bolsa de ouro carregada, dá você a lembrar de ser um colecionador. Este era Fritz Miller, uma pessoa importante, colecionadora e pesquisadora de insetos, a quem toda a comunidade científica deve muito. Eu sou Fritz Miller. Nos anos da minha juventude, eu fui militante político, frequentava rodas onde as contestações eram bem-vindas e discutidas com ardor. Eu vim para o Brasil em 1852. Aqui, eu pensava que teria liberdade para viver uma vida em paz. Mas Pluminal me viu como uma espécie de ameaça. Aos colonos, as almas dos colonos pacíficos alemães aqui na Terra. Isso devido às minhas ideias evolucionistas e contrárias à igreja vigente. Isso podia causar uma inquietação entre a população que estava aqui para trabalhar, para cuidar da Terra e fazer a Terra progredir. Eu vivi modestamente afastado dos grandes centros e também do mundo das pesquisas e do mundo dos cientistas. Mas isso não foi entrado para que a sociedade reconhecesse meus trabalhos científicos que eu fiz principalmente com os animais e vegetais. Essas observações científicas para trabalhos ainda são experimentadas, ainda são estudadas, ainda são pesquisadas nos dias de hoje. Eu posso afirmar que foi o primeiro a criar uma filogenia. O que é uma filogenia? É uma história evolutiva das espécies. Mas eu posso garantir que meus trabalhos foram fundamentados em material vivo. Não em especulações teóricas, especulações teóricas como fez Hecler. E posso afirmar que eu ajudei a salvar a teoria de Darwin que estava aparecendo no mundo e que estava sendo muito combatida. Darwin e eu fomos grandes amigos, apesar de eu nunca ter conhecido ele pessoalmente. Darwin leu o meu livro, Für Darwin, para Darwin, que eu escrevi em 1875. Neste livro estava escrito, as minhas observações científicas que eu fiz sobre os crustáceos, quando eu estava habitando na antiga testelro, atual Florianópolis. Aliás, eu escrevi isto dois anos antes. A nossa amizade via correspondência durou até o ano de 1882. E foi o ano da morte do Darwin. Essa é a minha história aqui em Blumenau. Eu fui casado com Caroline Turner, que me deu dez filhos. Um menino que morreu com tenra idade e nove meninas. Eu morri em 21 de maio de 1897. Muitos residentes da cidade me diziam que Darwin não era muito acessível e que não recebia ninguém em seu gabinete de trabalho. Então fui visitar em sua casa na rua Itajeí, em um ambiente separado, onde examinavam os insetos e o colocavam em vidros com álcool. O senhor não teve medo de vir aqui? Por que teria medo? O senhor deveria ter medo é do doutor Blumenau e ter ficado na Alemanha. Sei que o senhor é um grande naturalista. Suas pesquisas eu admiro muito, mas suas divagações filosóficas não têm nenhum valor. Por favor, não perca seu tempo em querer me converter. O espírito é apenas uma função no cérebro. E aquilo que o senhor chama de pecado é apenas imaginação e superstição. Eu não acredito naquilo que o senhor chama de Deus. Eu não preciso de um salvador. Eu afirmo com Voltaire, graça linfame. Tudo é matéria. Os religiosos são o maior perigo para a humanidade. Então, o senhor passa bem além de Darwin, que é um grande amigo e favorecedor da fé cristã. E eu apenas tive vontade de conhecer a pessoa mais famosa da Polônia. Este debate está escrito em um livro de minha autoria, que foi publicado no ano de 1885. Ok. Obrigada. O Ricardo das poesias... O Ricardo das poesias... O Ricardo das poesias... E eu escolhi uma Vou saber se alguém me disser Como se chama o vagalume em alemão O vagalume Refrescante, indolente Calmo Chega o coelho No calor do dia o trabalho foi vencido Ao descanso, ao descanso Chama a ouru num gozo No silêncio da noite estejam adormecidos Mas o vagalume despertou agora E na noite de verão voa sem demora E como ele voa com muito jeito Duas estrelas lhe acendem no peito Na escuridão cintilando vão Através das flores Criando um brilho relantejante Através dos talos de capim Entre as copas de palmeiras sem fim Vai o vagalume num voo dançando No cume do morro Ardem chamas Faísca salto O fogo arrada Que luz será nesse bailado Deve ser um alegre encontro Cuidado, cuidado O vagalume tombe Mas o vagalume não hesita Segue apressado a luz aflita Atenção Chegou um novo convidado E assim ele avança precipitado E lança-se então na clara ardência As boas-vindas foram a sua imprudência As asas queimam Perde os sentidos E está lá O vagalume Jarzy Eu gostaria de agradecer Ao FAL Que tão gentilmente Atendeu A nossa solicitação Ao Murilo Que acabou de sair Ele estava em aula Nós fomos buscá-lo Para que ele pudesse fazer Essa apresentação E esse diálogo Realmente ocorreu em 1885 Ele é verídico E o FAL Assumiu o Fritz Miller Nossa Estava incorporado Só desejamos a ele Muita saúde Que você esteja lá No nosso quinquênio E ao longo desses anos Presente Para participar De tantos eventos Que nós temos programados E queremos estar com você Muito obrigado Obrigado Aplausos 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 Aplausos